Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje eu vou ensinar para vocês como sincronizar 3 portais aqui no minuto Como vocês sabem, é possível só ter 2 portais sincronizados Mas hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica para você sincronizar mais de 2 portais Eu não sei se funciona, mas você ir com 4, mas se fizer vai gastar muitos itens E se você fazer esse cubo de portal não sei quem no survival Eu sei que é um pouco mais difícil de fazer, então vou deixar um vídeo das dicas que eu já deixei Para encontrar mais bruxas para fazer essas coisas no survival Então vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá assistirem Então antes de eu ensinar essa técnica aqui para vocês Eu aconselho vocês deixarem o like aí, vocês vão estar ajudando muito Se você quiser aprender mais coisas da horas que nem eu vou ensinar para vocês Hoje você se inscreve no canal e vai lá no nosso blog É que eu vou deixar aqui na descrição que eu escrevi muitas coisas da hora Muito mais que esse que eu vou ensinar para vocês hoje Como vocês viram eu fui lá e eu voltei Por que que eu voltei? Eu voltei para sincronizar os 2 portais Esses 2 aqui já estão sincronizados Mas eu fiz só por precaução, mas agora vamos destruir esse daqui Eu preciso avisar para vocês que essa técnica também funciona no mundo normal Eu estou fazendo aqui no submundo, mas você pode replicar no mundo normal que vai funcionar O que que vamos fazer? Agora eu destruí, ou seja, eu vou ter que colocar o cubo de portal de novo Mas no survival vai dar esse cubo de teleporte de novo Você não vai perder Antigamente você não perdia esse cubo de portal Mas agora sim Eu vou fazer aqui para ser um ponto de reconhecimento aqui Pronto, eu vou construir o outro portal aqui Enquanto aquele tiver destruído Como vocês viram, não é preciso colocar os blocos nas esquinas Mas eu vou colocar só porque eu estou no criativo Lembrem-se disso E os blogs vão desaparecer na mesma Prontinho, eu fiz o portal Eu não vou entrar nele, galera Vou refazer isso aqui de novo Isso serve para você fazer em uma grande distância Você pode fazer lá no lugar do dragão Se for muito, muito longe mesmo Se você não tiver com ideia de procurar o espaço e tal Se estiver em um lugar bonito e tal Mas você pode mudar o portal lá perto Como eu já mostrei Mas eu vou ensinar uma técnica Também para você atravessar os rios de lava Assim, muito mais fácil aqui Em breve no canal Por isso você tem que inscrever Como vocês viram, eu já reconstruí o portal Vou entrar naquele É esse que eu quero sincronizar com o outro Que esse é o meu portal original, né? Ok, entrei aqui E agora eu vou voltar lá Voltei, olha onde que eu vou Voltei Eu pensei até que tinha bugado Mas não, eu confundo os portais mesmo Como vocês estão vendo aqui É o nosso portal que nós queremos Teleportar lá para o mundo normal E vemos aqui, olha Entramos, estamos aqui no mundo normal Mas se nós entrarmos de novo Voltamos para o portal Onde que nós tínhamos entrado pela primeira vez Como vocês estão vendo a luz lá Ou seja, basicamente Eu teleportei essa distância aí Então é isso que eu queria ensinar para vocês Deixa o like aí Que eu vou trazer mais tutoriales dahoras Que nem esse aí E também você pode inscrever no canal Para receber esses tutoriales, né? E se você quiser saber mais coisas malucas aí Sobre o Mini World Gosta do Mini World E tem interesse em saber mais Eu vou deixar meu blog Que eu estou escrevendo uns negócios muito dahor aí Para vocês Então, tá aqui na descrição O vídeo vai ficando por aqui E fui! Gosta do Mini World Gosta do Mini World